Você sabia que a maior parte do nosso ar atmosférico é composto por nitrogênio e não oxigênio? Então por que que nossas plantas não tem tanto nitrogênio, não tem nitrogênio sobrando? Esse nitrogênio, pessoal, ele não é assimilável com nossas plantas, ele precisa ser fixado. E sabe como é que ocorre esse processo? É super simples, nós falamos muito em microbiota do solo, micro-organismos eficazes, eficientes. Na verdade, alguns deles têm a capacidade de pegar esse nitrogênio atmosférico e transformar numa forma utilizada pelas nossas plantas. Quer dizer, outra coisa super interessante, pessoal, é muito comum depois da chuva, nós dizermos e visualizarmos isso que as plantas realmente elas veem com um vigor bem interessante. Sabe por quê? Porque os relâmpagos, esses eventos climáticos, também permitem a fixação do nitrogênio, fazendo que ao cair essa água sobre as nossas plantas, nós tenhamos mais disponibilidade do nutriente. E com certeza isso faz diferença para os nossos planetas. Legal, né?